Música Meus pais tinham centro de macumba, né? E toda manhã meus pais, minha mãe é... Eu tenho 21 irmãos, mas sendo que já morreram bastante, agora temos 8 ou 9. E todos os dias meus pais pegavam gente e colocavam a gente rodar lá pro diabo, né? E minha vida foi assim, cresci assim. Eu jogava pedra dentro das igrejas, jogava bomba dentro das igrejas. Quando o pastor vinha eu jogava água nele. Era muito debochada. E eu também era sambista, era pagodeira, bebia, fumava. Furava as pessoas com garrafas de cerveja brigando. E já fui presa diversas vezes, mas eu sempre tive amigo lá dentro, me soltava. Eu era assim, tinha uma vida, eu era instrumento número um de satanás. E pra mim a vida era essa, que eu não conhecia Cristo, né? E assim foi. Um belo dia. Eu sonhei, eu sonhei que eu estava indo pra igreja com uma bíblia debaixo do braço. Aí tinha um homem de branco, um homem de preto ou de preta. Aí um me puxava pra lá e o outro me puxava pra cá. Aí eu senti o desejo de ter uma bíblia. Até então eu não sabia nem ler. Deus sonhei, mandou um comportor lá em casa. E eu, graças a Deus, Jesus me libertou de tudo isso. Seja bem-vinda. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Japa. Seja bem-vinda. E eu glorifico a Deus por essa mudança na minha vida. Eu dirijo um culto do Ministério da Mulher das Quarta-feiras. Eu sou diaconisa. Eu prego. Eu faço parte do louvor da música. Quando eu vou na minha terra, em campos, os meus parentes dizem, Dora, é você? Eu digo, sou eu. Eles não acreditam que sou eu. Porque Deus fez uma transformação na minha vida radical. Quando a gente quer, seja lá o que for que você fez, não importa o seu passado, não importa que você aceite Jesus e seja obediente a Ele. É isso que importa. Eu vou na minha terra.